. 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 Eu vou ganhar muita sombra no mote de vocês, fechado? Agora, família. Aí, ó. Aqui tava esperando, hein, Kaku e Joãozinho. Chegou a hora. Vambora. Nada pra ver comigo. Tô gravando, acompanha aí a gravação, hein. Um forte abraço. Voando baixo. Já se prepara, hein. Já sei nem aí, hein. Já se prepara. Ô, Gu. Mano, é. Não tá falando perto, não. Ergue. Ergue. Olha pra ali. Tá. Caco, olha ali pra mim que eu vou ver o máximo que eu consigo tirar a sombra das duas coisas aqui. Aonde? Aqui, ó. Bem em cima ali. Tá. É, o bonezinho vai ganhar bem, mas se mexer bem a boca tá da hora. Expressa bem, tá ligado? Isso, ó. João, perfeito assim, irmão. Tá perfeito aí, fechou? Caco. Ergue ali, olha. Caco, olha bem ali, lá em cima. Aí, isso. Macha. Vocês conseguem encantar nessa? Ele fica aqui assim. É, boa. Seu tá perfeito, João. Caco. Vai um pouquinho pra lá. Isso. Aí, olha agora ali, pra cá. Isso, olha pra lá agora. É, mais aqui mesmo. É o máximo que eu vou conseguir seu. Fechou? É isso, ó. Gesticula vocês, ó. O Caco gesticula pra cá e você gesticula pra cá. Fechou? Sempre nesse posicionamento pra cima, tá? Pra mostrar bem o rol de vocês. Fechou? A gente vai testar aqui a fumaça, ver se não vai dar muito BO e a gente já faz. É inteira, tá? Até o fim. Pô, preste aí rapidão, Pivete, seu leque. Pô, tá tosse aí, velho, de cachorro. Pô, mencinho. Que que esse cara tá usando máscara esse dia, Pivete? Que os moleque tava zoado lá. Aí você usa máscara? Eu uso máscara, meu leque. Deixa eu ver essa live aí por enquanto. Aí, família. Acompanha aí. Pô, Pivete. Tão gravando o clipe, hein? Vai começar agora, mano. A última cena, no caso, né? Já gravou alguma. A última cena, que já é o fim, né? Tô terminando agora. Sabe, cara, o teu show hoje? Sete horas, né? Sete horas. Tá na MK? Tá na MK, é. Pô, Lu. Tem que fazer a recepção com o Pepa lá, mano. Cadê ele? Tão assonando. Fala pra ele já ir picar na van, então. Dá melhor? Não, mas eu peguei com você. É, você tem alguma coisa pra fazer? Eu não tenho, não. Se ele quiser ir com você, é até melhor. Não, é isso que eu tô falando. Pra deixar ele já mais suave, né? Que daí eu vou na responsa minha. Então, fala pra ele. João. Pepa, se estiver vendo aí, vamos comigo. E aí, Murilo? Ó, Murilo MT aí, ó. É do nosso, caralho. Te abraço, meu mano. Tirou meu cordão por baixo da polo. Vai acompanhando aí, família. Já vai começar já, ó. Essa aí é a música que a gente nem divulgamos direito. Nem só divulga agora, né? A partir de hoje. Então, se você estiver nessa live e gravar a tela, vai ser um dos primeiros. Já vaza lá no canal das vazadinhas. Tirou meu cordão por baixo da polo. Ah, vai filmar. Ah, pode ir ver. É o quê? Eu vou olhar assim. De frente e de assim. Dois matas assim. Ah. Não, pra cadê o meu? Eu ia ir, mano. Você vai? Eu ia ir. Aí, família. Vou ter que ficar em pé no seu aqui pra ficar do tamanho dele. Mano, 24 horas não, mas que eu vou lá pra ficar até uma hora. Caramba, é isso, meu Deus do céu. Dá medo. Vamos lá. Você vai. Ah, então dá. Pô, você não vai na academia quando você vai na sua casa o dia inteiro. Você vai sim hoje, de madrugada. Ah, tá. Tá bom. Só também. Eu... Segurar esse pouquinho. Faz um assim, tipo... Um assim, bastante. Não, não. Defiro sim. Pode, quer? Defiro sim. Defiro sim. Vou tirar então, tá? Vou tirar. Ricardo, vamos nos unhos, tá? Ó, peraí. Vai voltar, né? Tira. 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 Gente, fica na posição daí, olhando pra cima pra eu ver rapidão. É. Eu vou mandar um aqui. Boa. Ricardo, sempre se mantendo sempre. Tira o meu perdão. Opa. Fechou, irmão. Fechou. Fechou, irmão. Fechou. 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 Vamos lá. Vocês estão de boa? Caco, olha pra cima aí pra eu ver rapidão. Joãozinho. Isso, Caco. Tá perfeito aí, mano. O boné do jeito que tá aí tá perfeito, mano. Não desce ele não. Demorou? Faça tudo. João, olha pra cima pra eu ver. Boa, boa. Isso aí. Boa. Aqui tá certo? Hã? Tá certo. Tá, tá de boa. Vamos lá. Um pouquinho pra direita, mano. Ai, ai, ai que foi. Qual que é a sua senha? Ninguém segura o laser aqui pra mim. A gente tá fazendo um bagulho no meu pé, mano. Com certeza. Óbvio. Vamos lá. Tudo certo aí? Tá. Tudo certo, Dudu? Vai ficar melhor pra você? Eu acho que talvez. Vai, vamo lá. Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá. Todo mundo olhando pra cima. Tá o tempo todo, gurizada. Fechou? Onde é? No máximo no comecinho pode começar pra baixo. Mas o resto, tudo pra cima. Fechou? Cadê o Jeff? O Jeff vai assumir. É só pra dar o rei aqui. Vai. Tá. Tá brincando aí? Vou brincar. Mentalizou? Boa. Comprei a câmera. Comprei a câmera. Comprei a câmera. Isso. Três, dois, um. Música. Ação. Pode mais, Ricardo. Vai até. Música. 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 Música.